Deus, que o Senhor faça essas horas, minutos, que elas sejam inesquecíveis, Deus. Pai, que isso fique no nosso coração e que essa lembrança seja mais forte do que qualquer problema, qualquer circunstância. Qualquer evento que tenta nos trazer medo, Pai. Que seja o nosso amuleto, Pai, que o Senhor possa encher o coração da vida, da mesma forma que o Senhor encheu o coração do dia de hoje. O Senhor abençoe a todos que estão envolvidos. Te amo, Deus. Eu te amo, Deus.